E aí galera, então eu sei que eu tô um bom tempo sem fazer vídeo, minha GoPro acabou de chegar e como sempre quando minha GoPro chega eu começo a fazer um trilhão de vídeo porque eu fico feliz que a GoPro chegou, enfim, chegou uma GoPro nova, acho que é quarta ou quinta GoPro que eu já troco, enfim, vamos lá, tá saindo, já saiu na verdade, vai sair daqui a pouco enquanto eu tô gravando, mas já saiu quando esse vídeo for postado, o vídeo de como trocar a GoPro vai tá aqui na descrição e vamos lá, hoje eu tô aqui no parque da cidade Vamos lá, então eu tô no parque da cidade pra testar na verdade os meus drones pra corrida, eu vou montar três drones pra corrida, três drones diferentes e eu tô com dois aqui, eu não sei nem se eles vão, não sei se estão com vídeo, não sei nada disso, eu vou testar tudo hoje, agora e mostrar tudo, minha preparação pra corrida pra vocês, como é que eu tô me preparando Hoje é segunda-feira, a corrida é na sexta, sexta, sábado e domingo, na Capital Racer e enfim, vamos lá, tomara que, sei lá, ajude vocês a se prepararem também loucamente que nem eu porque eu sou uma bosta em me preparar pras corridas, enfim, vamos lá Opa, Moreto me mandou três, que isso, um de cada diferente, olha, tô gostando de ver, hein Moreto me fez uns desses daqui, testar tudo, mostrar pra vocês como é que é e tal Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, isso não interessa pro vídeo de hoje, não sei nem se vocês conseguem escutar o que eu tô falando, mas enfim Umas hélices, eu tinha que ter trago mais, mas só trouxe isso de hélices, eu vou, eu pretendo usar as HQs, que são as únicas hélices novas e boas que eu tenho pra usar Então é isso, é a SHQ, meus óculos, meus dois drones, esse é o QAVX com top de RELAX Special Edition ou alguma coisa assim, Anniversary Edition, sei lá É uma Runcam, Tramp HV, uma F4, um S4 em 1, dá reestar 35 amperes, e é isso O meu outro é um, que é a VX, que eu vou colocar os tops que o Moreto me deu, porque eu dei uma improvisada aqui com tops bem feio Com os motores Lumineer, e é isso Qual o meu objetivo pro meu treino, pro meu preparamento pra essa corrida? Eu vou ter três drones, basicamente eu tenho os meus Emax, os branquinhos, 2750KV Esse daqui vai ser o meu setup gastão, que corre pra cacete Esse é o meu setup Lumineer, o que que acontece? Esse daqui é um quad que não vai ter tanta força, não vai ter tanta velocidade, mas vai ser econômico E o meu terceiro vai ser com a RCX, que vai ser só o meu reserva mesmo Então qual é o meu objetivo? Se der pra fazer a pista com esse daqui, com o motor bem forte, com o motor gastão Completar tudo sem problemas, eu vou usar ele Se eu tiver que economizar um pouquinho mais de bateria Isso daqui tiver força demais, sei lá, tá me atrapalhando tanta força Aí eu vou mudar pra esse setup, que é um setup mais fraco e mais econômico Então é isso E o RCX é meio que um meio termo entre esses dois É um motor bruto Tudo isso é um pouco... é mais gastão que esse, mas menos gastão que esse O único problema é que o RCX, pelo que eu percebi, o RCX não tem um aceleramento linear E eu gosto de ter um aceleramento linear que nem esses dois tem aqui Mais tarde eu vou explicar mais sobre acelerar linearmente ou não, enfim Mais tarde eu explico tudo isso, esse vídeo não é pra isso Vamos lá O meu rádio, como sempre, o Taranis Plus Meu ferro de solda que eu sempre trago pra pista Só falta a solda, né? Porque o ferro tá aqui, mas esqueci a solda Ou o estanho, não sei como vocês preferem chamar Carregador Medidor Baterias E mais baterias E isso daqui É pra carregar essas baterias Enfim, vamos lá Eu vou testar esse drone primeiro porque seria o meu principal Meu mais gastão, mais forte, mais tiloco É... o meu melhor dronezinho, vamos dizer Então vamos lá testar ele Um drone no chão Primeiro teste eu sempre faço sem óculos Então vamos lá Parece que tá tudo certinho, vamos decolar Então pronto Então o teste de olho tá feito Agora eu vou colocar o óculos E eu vou testar ele com óculos E se funcionar tudo certinho Óbvio que eu vou testar sem a GoPro De início Pelo simples fato de a GoPro pesar um pouco Vai modificar todos os speeds Ele não tá com o speed regulado Mas eu quero ver como é que tá Os speeds no momento sem a GoPro Que eu vou correr sem a GoPro Pra não ter tanto peso Enfim, vamos lá Vamos colocar o óculos Vamos lá e vamos testar E é isso Que legal, acabei de ver que o drone está sem vídeo E isso é um ponto ruim Eu preciso descobrir por quê Que o VTX tá ligado Óbvio, mas ele tá sem vídeo Por causa da câmera Então não sei se eu fiz errado aqui Se eu tenho que tirar do pad que eu soldei lá Mas enfim Já sabemos que esse drone não está funcionando Isso daqui já sabemos que está sem vídeo Já tá gravado, memorizado, tudo certinho Infelizmente esse cara não vai voar hoje Ele parecia estar voando muito liso Pelo voo Line of Sight L.O.S. né Mas tudo bem, acontece Vamos lá pros motores Lumineer Então eu finalizei os meus testes aqui Ele tá sujo porque eu caí com ele Porque eu estava voando e ele deu estático Ao descobrir que este conector da antena tinha soltado E esse VTX tá solto aqui Não era pra estar solto Eu vou prender ele direitinho Aí ele caiu E outra coisa Eu burro, né Esqueci de colocar mais que um parafuso Nos motores Então o parafuso soltou E ele soltou um motor Dois motores Três motores Enfim Soltou três motores Mas está voando perfeito Está pronto pra corrida Agora o que falta nele é só PID O resto está pronto Então ele eu vou guardar E este daqui E deixei os virem se voarem mais Este daqui O que eu estou achando que eu fiz de errado nele Eu peguei o fio de vídeo dele E soldei os dois em um pad Da EF-C Que é o pad Que não tem nada conectado no pad Mas É a única explicação lógica pra ele não estar funcionando Porque Eu fiz a mesma fiação da câmera Nesse E nesse A única diferença É esse conector Os fios soldados Direto na placa O que está acontecendo com ele? Ele está com imagem preta Então não é o VTX que é o problema O problema está no vídeo Ou é a câmera que está ruim Ou é o vídeo Então eu preciso checar isso direitinho Ainda bem que eu trouxe meu ferro de solda Então eu vou poder dessoldar ele Lá de dentro Conectar a bateria E esperar aquecer Assim que aquecer A gente só vai dar uma encostadinha ali E tirar os dois fios desse pad Se o vídeo voltar Esse era o problema Já estou sentindo o cheirinho de queimado Do ferro de solda Então ele já está quente Vamos dar uma Uma cutucada aqui nos fios Está conectado Vamos ligar a bateria agora E vamos checar no óculos Se apareceu a imagem Tá Então esse não era o problema Com a minha câmera Ele não está funcionando mesmo Então Não tem como resolver isso em campo Ele vai para casa Que ele não está funcionando Este daqui Vai para casa Porque eu esqueci os parafusos Esse é o único defeito dele Agora só falta Trocar esse top plate Pelos plates Que o Moreto me deu Parafusar esses motores Estão todos soltos Acho que é só Regular a PID dele Regular um pouquinho a câmera Deixar do jeito que eu gosto E só Esse bichinho falta Resolver o problema da câmera Que não está aparecendo o vídeo E eu acho que PID Eu nem vou ter que mudar Eu vou dar uma checada De qualquer jeito Nos PIDs Mas provavelmente PID Vai ficar do jeito que está E é isso Acabou o meu dia Bateria que eu voei Hoje Única CNHL Essa é uma de 1300 Velha para caralho 7 meses de uso E está viva Maravilhosa Perfeita Funcionando E é isso galera Valeu